Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então, hoje eu quero mostrar um produto pra vocês que protege a nossa pele contra a luz azul, que é aquela luz que causa as manchas ou então que pode escurecer a nossa mancha. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu tô com a pele avermelhada, acho que nem tá mais tão avermelhada assim, só um pouquinho talvez. É que hoje eu voltei com o meu microagulhamento, né, o Dermaholler, e gravei tudo. Então, até quando eu apliquei esse produtinho que eu vou mostrar aqui, minha pele tava bem irritada, bem avermelhada do Dermaholler, mas tá tudo bem. E pra quem tá chegando no canal por esse vídeo, muito obrigada por assistir aqui ao vídeo, essa ajuda aí que vocês têm me dado, gente, não tem preço de verdade. Obrigada também a quem sempre está aqui nos vídeos me ajudando. Isso é muito importante, tá, pro crescimento do canal. E aí, como eu falei em alguns vídeos, eu tô testando alguns produtos de algumas marcas que o pessoal não fala muito, e eu acho interessante aí tentar trazer coisas novas, assim, sabe, pro pessoal conhecer de fato. Hoje é um vídeo desse, eu não sei se vocês conhecem, mas é a Dermatos, tem o site lá deles e tem os produtinhos e não tem parceria com ninguém, tá? É apenas um vídeo aqui mesmo pra ver se vocês conhecem esse produto. Eu tô falando aqui, ó, do Fotoplus, que é um multidefense e proteção além do filtro. Eles falam aqui que é um produto não testado em animais, livre de parabenos e de sulfatos. Não tem muitas informações lá no site, infelizmente. Mas, então, lá no site, eles falam assim, é um potente ser, um multiproteção para uso diário, que promove biohidratação e proteção além do filtro. Sua rica formulação contém cinco ativos de última geração que, associados, eles protegem a pele contra a luz azul, equilibra o microbioma na pele e ainda mantém a pele blindada, a pele protegida contra a poluição. Aqui eles colocam alguns ativos, né, que esse produto tem, são ativos aí bem complicados de ler. E entre esses ativos tem o cacadu, que eles falam que é o fruto considerado aí com maior teor de vitamina C. Eles informam ali no site que o modo de uso é depois de lavar a pele, de tonificar, aplicar de três a quatro gotinhas no rosto todo, né, e aí espalhar e tá protegido. Quando a gente usa pela manhã, eles falam que o uso de proteção solar é opcional, sabe, não vai interferir em nada se tu aplicar o protetor solar. À noite não precisa, né, lembrando que esse produtinho, a ação dele é de proteger a nossa pele contra a luz azul, a luz aqui das lâmpadas, da lâmpada da nossa casa, do tablet, da televisão, do computador, que são aí luzes, né, que deixam a nossa pele então mais manchada, com aquele tom ali mais caramelo. Quem tem problemas de manchinhas, de melasma, principalmente, pode ter a mancha escurecida por conta aí da luz azul. Nos protetores solares aí, né, que a gente sempre fala aqui e ali, a gente consegue então ver essa proteção contra a luz azul quando a marca coloca ali o PPD. Nem todos os produtos têm essa informação pra gente, né. Então, assim, esse produto, na minha opinião, ele não vai fazer às vezes ou não vai ficar no lugar do protetor solar. Quando eu uso ele, eu uso ele apenas pela manhã, à noite, né, quando eu lavo meu rosto pra dormir, eu não coloco ele. Então, sempre que eu uso ele, depois dele que absorveu na minha pele, eu vou e aplico o protetor solar. Eu aplico, então, pela manhã, depois que eu lavo a minha pele, tonifico a minha pele, eu aplico ainda o meu tratamento da manhã ali, o que eu for aplicar. Depois, então, que o meu tratamento absorver, eu vou e aplico esse produtinho. Ele tem uma cor lindíssima, mas não fica essa cor na pele, não fica nem a pele brilhosa, tá. Ele é uma textura bem tranquila na pele, sabe. Tu vai aplicando e parece uma aguinha, ele demora um pouquinho só pra ser absorvido, mas aí depois absorve, e a gente fica sentindo o produtinho assim na pele. Hoje, então, quando eu apliquei ele, eu ainda tava com o meu rosto bem avermelhado do Dermaroller, então, eu fiz o meu Dermaroller pela manhã, né, a aplicação dele, e aí fiz tudo o que eu queria fazer depois do Dermaroller, mas que tudo eu gravei. E aí, quando deu já um tempo assim, eu fui ali e apliquei esse produtinho, e aproveitei já pra gravar, né, e colocar as imagens aqui no vídeo. Falando, então, mais um pouquinho da ação do produto. Como ele tem ação, então, de proteção contra a luz azul, não é algo que a gente consegue ver, né, aquela diferença, né, aquela coisa. A gente sabe que, então, tá ali, tá protegido, né. Então, vamos ver como que fica daqui pra frente. Ele tem mais indicação, ele tem uma melhor eficácia quando a pele tem problemas ali de manchas. Então, esse produto vai proteger a pele, vai blindar essa pele, e aí, provavelmente, então, essa mancha vai parar de escurecer, talvez, né, quem sabe, vai dar uma clareada. Clarear a mancha, eles não prometem. Eles prometem apenas é a proteção. Então, se tu tem melasma, se tu tem problema de melasma hormonal, né, aquela coisa, assim, que a gente entende que esse tipo de melasma é complicado, porque eu também tenho, então, do nada, a pele vira, e aí, pum, vem e escurece, né. Então, é um pouco complicado, eu sei como é. E aí, então, esse produto aí pode até te ajudar. Eu venho, então, usando ele, e além dessa proteção, né, que eles falam ali, desculpa o foco, gente, eu sinto muito, muito presente nele a ação rejuvenescedora mesmo de pele. Talvez seja pelo alto teor, né, de vitamina C e de uma forma aí mais natural, não é sintetizada, né, que é importante, então faz super bem pra pele. Talvez seja aí por conta dessa vitamina C, porque eu realmente sinto a minha pele, assim, mais esticada, mais clarinha. É visível aí a diferença, né, que eu vi com relação à textura mesmo de pele e de claridade, né, da pele depois que eu passei a usar ele. Esse que eu tenho aqui é o pequenininho, né, porque eu não sabia como que ia ser a ação na pele. É, lá no site eles têm o maior, né, gente, infelizmente ele é um pouquinho caro, é, o preço normal dele aí é cento e poucos reais, mas aí às vezes tem promoção, então tá abaixo de cem reais, enfim, é, precisa entrar no site lá e ver, né, essa questão de preço. E aí quando ele tá na pele, gente, eu não sinto em nenhum momento pinicar ou coceira ou bolinha, nada. O que eu sinto, às vezes, eu tenho um pouco de problema com relação a isso, é que ele dá uma esfarelada quando eu aplico o meu protetor solar em seguida. Isso é um pouco chato, né, mas aí eu não sei se isso vai de pele pra pele, talvez seja porque minha pele seja muito oleosa, né, talvez que deixa ali então esse produtinho meio solto, eu não sei. Eu só sei que quando eu vou aplicar o meu protetor solar em seguida, ele dá uma esfarelada, isso é um pouquinho chato e ainda a marca coloca ali pra gente que ele tem uma ação na pele de equilibrar. E isso é de extrema importância, eu já tenho aqui outros produtinhos com essa ação equilibrante de pele pra trazer aqui pro canal, porque quem tem questões de pele como queda capilar, como acne, né, aquela acne ativa que não acalma a acne, ou ainda problemas de manchas, né, claro, talvez aí essa pele tá desequilibrada. Quem é aqui do canal sabe, né, que em geral eu falo do equilíbrio da pele que é, sim, importante, porque quando a nossa pele tá desequilibrada, a gente começa aí com várias questões de pele, questões essas que eu tô passando nesses últimos meses por conta do pós-COVID. Então, eu tô desenvolvendo rosácea, eu desenvolvi uma intolerância, né, alimentar ali, uma alergia na pele que eu tenho às vezes, aí dependendo do que eu como, então é muito complicado essa questão aí de desequilíbrio, né, e a nossa pele, ela responde. Tá, e eu quero saber aí quem usa ou quem já usou ou quem tá querendo usar, conta aqui pra mim, compartilha, né, a experiência que faz parte e é importante. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.